O quadrado está hoje aqui com o diretor do filme Raça, o Joel Osito Araújo do Cumeirá. Tudo bem. Do que se trata o filme? Olha, Raça é um filme sobre a questão da luta pela igualdade racial no Brasil. Só que contado, acho que de uma forma original. Eu acompanho, acho que é o primeiro filme a fazer isso, acompanho os bastidores do Congresso Nacional através da luta do senador Paim para aprovar a lei do estatuto da igualdade racial. Mas aí não é um filme de entrevista, eu não fico entrevistando o Paim e outras pessoas. Eu fiquei três anos acompanhando, eu e a amiga Mayla, três anos acompanhando o Paim. Então tem essa coisa que o público não sabe. Como é que funciona o interior do Congresso quando um senador idealista como o Paim tenta aprovar a lei. Eu também peguei outra história original, que é o cantor Netinho de Paula, antes de ser político, porque ele procurou a televisão livre no Brasil e criou isso com o Ando Ares na palma, na TV da gente. E a terceira história também, todo mundo já viu a história sobre os quilombos, mas aí eu fiquei cinco anos dentro desse quilombo, né? E acompanhando um personagem, a dona miúda. E com isso nós podemos pegar a intimidade daquela comunidade, e incluindo cerimônias secretas, tal, como bem no filme. Então eu acho que é um filme que as pessoas vão curtir, porque é o que é chamado de cinema direto. Não tem entrevista, não tem nada de ir ao óculos. É essa intimidade que você tem com o personagem, que parece um pouco como se fosse o personagem de ficção. Joel, o país tem a nossa, que tem 50% de negros e mestiços. Essa história, que não é de minorias, é uma história de maiorias, né? Ela está chamando a atenção do público, o público quer ver essa história. Como é que tu acha que o público está recebendo? A mídia social tem um mochicho muito forte de raça nas mídias sociais. Agora, na sala de cinema eu gostaria que tivesse uma frequência maior. As pessoas têm ido, o filme está aqui em Porto Alegre na quinta semana em cartaz, e deve ficar pelo menos mais de um mês em cartaz. Isso está acontecendo em São Paulo. Então, quer dizer, o próprio fato do filme já estar em cartaz há mais de quatro semanas já revela o interesse do público. Mas é um pouco de documentário. As pessoas têm uma certa resistência com o documentário, acham que o documentário é chato, acham que é muito de entrevista e tal. Não é, gente. Vai ver que não é. Obrigado, Joel. Obrigado. Obrigado.